Oi sociedade, um bate-papo rápido com vocês, eu estou prestes a entrar na minha primeira aula porque eu voltei a estudar, como vocês puderam ver no título desse vídeo e eu vim contar um pouco pra vocês o que é isso, o que é que eu vou estudar, por que eu voltei a estudar, enfim. Só pra vocês entenderem um pouco a cronologia de estudo da minha vida, eu sou formada em economia. Poucas pessoas sabem disso, né? Eu acho que quem é das antigas aqui do YouTube lembra, porque eu comecei o meu canal em 2013 no meio da faculdade, me formei em economia, trabalhei como economista quase dois anos, mais ou menos, e depois eu fiz a minha transição de carreira de economista pra 100% influenciadora digital. E nessa trajetória, né, muita coisa aconteceu, eu mudei de nicho. Naturalmente, assim, sabe, eu fui construindo em mim o que eu sentia que era pra construir, digamos assim. E nos últimos dois anos, desde que eu mudei radicalmente, lá no Instagram não, mas aqui no YouTube muito, né, eu fiquei muito mais voltada pra moda, beleza, comportamento em modo geral. E o meu público, ele virou total. Ele foi de 90% masculino naquela época, que eu falava muito de conselho, pra feminino. Hoje a maioria aqui é feminina, no meu Instagram sempre foi maioria mulher, enfim. E aí no ano passado, 2023, ano retrasado, 2022, eu já tava sentindo uma necessidade de aprender mais sobre moda, porque eu mudei o meu estilo, eu mudei a minha forma de consumir, e acabou que minha vida se transformou, porque até as marcas começaram a me olhar com outra cara, assim. E o que tinha mudado mesmo era o meu exterior, porque por dentro eu continuava sendo a Letícia Secato de sempre, acreditando nas mesmas coisas, mas o fato de eu mudar a forma de me vestir, mudar a minha imagem, em modo geral, me transformou e me colocou numa outra posição de influenciadora digital no Brasil. Afinal das contas, eu também fiz trabalho internacional em 2023, eu fui pro Paris Fashion Week e cobri. Então eu vi que aquilo ali, de fato, me transformou. Mas, desde que eu mirei, assim, na moda, na beleza, e no público feminino, eu estudo, desde sempre. Mas é um estudo muito mais voltado pra pesquisadora, que é um perfil meu, assim, eu estudo a vida inteira, desde sempre, desde que eu me entendo como mulher, assim, madura, né, adulta. Eu sempre estudei, na minha agenda, sempre deixo um dia certinho, que é na segunda-feira, pra estudar. Então eu venho estudando moda... Dois anos, né, assim. Então eu estudo tendência, comportamento de mercado, comportamento de consumidor, desfile de alta costura, desfile de semana de moda comum. Ainda assim, eu tava sentindo muito a necessidade de ter um linguajar mais técnico, de aprender mais, aprender história, aprender detalhes, assim, que você só aprende fazendo uma especialização, sabe? Pra poder trazer um conteúdo mais robusto pra você. E porque eu tenho outros planos também pra gente, em modo geral, assim, a comunidade da Itcsecato, a sociedade da Itcsecato, ela virou uma coisa muito íntima minha, assim, sabe? As minhas seguidoras, você não vai me ver bombando de milhões de seguidores, milhões de visualizações, que era uma coisa que acontecia antes aqui, né, por exemplo. E virais... Não, mas eu construí uma sociedade muito sólida de mulheres que buscam algo, né? E esse algo elas encontram em mim, seja como forma de inspiração, mas também como forma de conteúdo. Como eu sei que eu posso entregar muito mais, eu decidi fazer uma especialização em uma das áreas da moda. Na verdade, eu fiquei, assim, com várias áreas pra decidir, assim, desde de fazer moda, estudar moda, quatro anos de moda mesmo, até o designer, até a consultora de imagem. E eu resolvi começar pela consultoria de imagem, com pretensão nenhuma de me tornar consultora de imagem. Mas foi porque eu encontrei uma especialização, que inclusive é uma da... Eu acho que é a única registrada pelo Conselho Oficial de Consultoras, né, aqui no Brasil. Então, é um curso um pouco mais extensivo, não é tão curto como as pessoas costumam fazer. Ele é longuinho, sim, o semestre inteiro com banca, né? Então, você precisa entregar uma conclusão de curso. E ele tem uma grade gigantesca, que vai desde a história da moda, passa por perfumaria, passa por visagismo, colorimetria, biotipo, tudo, tudo, tudo que vocês podem imaginar. No início, eu fiquei assustada por dois motivos. Um, porque eu não tenho mais costume de ficar horas estudando corridas, assim, né? Então, por exemplo, eu vou estudar duas vezes na semana, quatro horas por dia. São oito horas na semana estudando e quatro horas sem parar. É um ensino à distância, mas ele é câmera aberta, então você tá ali como aluno, você precisa estar, né, pelo menos no meu ponto de vista, como aluno. Então, esse é o primeiro ponto, eu me assustei com isso. E o segundo ponto é que, ao mesmo tempo que eu coloquei uma meta pra desacelerar esse ano, né, eu acabei pegando mais uma função na minha vida e eu estou prestes a me casar, né, meu casamento é em julho e quem já casou aqui, que é mulher, sabe o quanto consome, a noiva consome, tá, amiga? Consome. É, cada detalhe, cada coisa que você precisa pensar e eu tô vivendo isso intensamente, como tudo na minha vida, tudo que eu faço na minha vida é intenso, eu sou muito intensa, pra quem acredita em signo, eu sou a Ariana. Deixa eu beber uma água e ver a hora, porque minha aula começa às sete horas, já são seis e trinta e seis. Um, então é mais uma função, opa, deixa eu colocar no silencioso, é mais uma função e isso me assustou por conta do tempo. É, daí eu fiquei muito pensativa, fiquei olhando várias escolas, apesar de eu já estar decidida por essa escola, porque ela tem uma relevância, eu não vou falar o nome da escola aqui, depois que eu terminar o curso e se eu gostar, eu posso compartilhar, mas, enfim, enquanto eu não ter certeza, eu não vou compartilhar, né, sei do tamanho da minha influência. Pensei em não fazer esse ano, só o ano que vem, porque não tinha turma do meio do ano pro final, só no início do ano mesmo, então teria que ser ano que vem. Eu já tava meio que certa pra essa escola, como eu ia dizendo, por conta da questão do posicionamento nacional, e ela também é reconhecida internacionalmente, então, se é pra alocar o meu tempo, eu quero alocar o meu tempo, assim, no melhor que existir. Fiquei assustada também, fiquei assustada com o investimento, porque eu tô gastando bastante, eu e o Marcos estamos gastando bastante no casamento. Mas fiquei com aquela coisa no meu coração, o curso começou, eu vi que já tinha começado, eu não me matriculei, e aí na segunda semana, que é agora, hoje, né, eu já estava conversando com a escola, vendo valores e tal, forma de pagamento, aí conversei com o Marcos, eu falei, amor, você acha que eu tô ficando doida? Eu quero fazer isso, mas eu não sei se é a hora, eu tenho medo, né, das nossas contas e tal, ele não, pode fazer tranquilamente, porque eu tenho certeza que você dá conta, e se você não der conta, né, financeiramente da coisa, eu dou conta por você. E aí eu falei, ok, obrigada por isso, eu sei que eu dou conta no fundo também, mas sabe, eu estava muito insegura, então com essa questão do tempo, e com essa questão do investimento. Por quê? Porque essa meta que eu tenho de 2024, de dar uma desacelerada na minha agenda, é real, e por isso, né, fazendo esse curso, essa especialização, eu vou ter que diminuir um pouco a minha agenda, de publicidade, não de conteúdo, estou sempre aqui, mas eu não vou conseguir pegar tantas marcas para criar conteúdo, porque isso me demanda muito tempo, então eu vou ter que escolher a D do quem trabalha comigo. Vou ter que fazer mais escolhas, porque eu preciso me dedicar a essa especialização de consultora, nesse momento, tá? Eu tenho certeza que esse curso vai trazer uma bagagem enorme, para eu conseguir passar cada vez mais informação para você, isso vai me trazer uma segurança ainda maior, nesse novo nicho que eu trabalho, nesse nicho da moda, e eu tenho grandes planos, grandes planos para mim, essa vai ser a primeira especialização de várias que eu vou fazer, isso já está muito certo na minha cabeça, eu não sei se eu vou sair emendando, assim, né, especializações, porque eu também sou uma pessoa muito perfeccionista, assim, né, por exemplo, eu já perdi duas aulas, só que eu consegui recuperar, porque elas ficaram gravadas, e aí eu já fiquei ali estudando e anotando tudo, eu sou bem perfeccionista, então eu gosto de fazer tudo perfeitamente, acredito que eu vou ter mais bagagem para cobrir Fashion Week também, né, que foi uma coisa que acabou entrando na minha vida, e eu não sei também se esse ano eu vou cobrir Fashion Week, já apareceu a proposta, mas eu ainda não dei o ok, por conta do meu casamento, preciso focar no meu casamento, na minha festa de casamento, porque eu quero viver isso, senão depois eu vou me arrepender, e é isso, agora eu sou uma estudante, tá? Sou uma estudante, teremos aí um longo semestre pela frente, quero compartilhar tudo com vocês, looks, material escolar, sou dessas, experiências, e tudo que eu for aprendendo, eu vou compartilhando, porque quem ensina, aprende duas vezes, já dizia o ditado, estou feliz, deixei aqui nos comentários, me desejando boa sorte, nessa nova jornada, e tomara que eu tenha, de alguma forma, também te incentivado, te motivado, a sempre adquirir mais conhecimento, não necessariamente pago, tá? Eu sou super da ideia, de que hoje tem conhecimento aberto, e tem muito conhecimento aberto, disponível nos canais da vida, falo isso, porque o meu canal é isso, eu compartilho muita coisa, que muita gente cobraria, para poder compartilhar isso, vídeo de metas, é um deles, tá? Então, tem muito conteúdo disponível, é claro que o pago, ele é sempre diferente, porque ele é direcional, tá? Mas, nunca pare de estudar, conhecimento é uma coisa, que ninguém tira de você, assim como as boas lembranças, então estude, aprenda e viva, isso é muito importante, e se inscreva no meu canal também, um beijo, tchau!